Oi gente, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é exclusivo pra quem gosta de perfume doce. Não precisa ser só doce gourmand, mas quem gosta de perfume doce, gente, perfume doce não é sempre chiclete pudim, tem diversos perfumes doces diferentes e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá! Eu vou mostrar o mais doce de todos os doces do mundo inteiro, que é esse aqui, gente, da In The Box, da Delicious Vanilla. Da Delicious Vanilla, gente, ele é inspirado num perfume super caro, que eu acho que o nome é Cake Montalha, alguma coisa assim, eu vou deixar passando na tela pra vocês, claro. Vocês já devem ter me escutado falar, porque desde quando ele chegou, gente, virou meu queridinho. Porém, esse perfume, uma borrifada, tá bom. Se você der duas borrifadas, tem que estar um dia super frio, de preferência nem estagi de dia e sim de noite. Porque ele é muito potente, é o mais bomba de todos os bombas que eu já senti, sabe? Ele, gente, apesar de se chamar Delicious Vanilla, muita gente confunde, acha que ele tem só cheiro de baunilha, mas não. Ele tem notas, sim, de frutas vermelhas aqui, que dá pra sentir nitidamente. Pelo que eu vi, no importado no qual ele se inspirou, não tem essas notas de frutas vermelhas. Não sei se foi um toque especial da In The Box, mas que ficou realmente bem especial a In The Box, porque foi o que deu tchan no perfume, sabe? Pra mim, ele tem cheiro de biscoito wafer de morango. É aquele perfume que você passa pro seu esposo sentir vontade de te morder, sabe? É nessa vibe. Uma borrifada, pensa, esse perfume vai durar uns 30 anos. Vai ficar pra Louise. Porque uma borrifada é o suficiente espalhado pela pele. Você parece que a sua pele tá açucarada. Ai, meu louco. Com pedacinhos de morango. Ai, gente. Nossa. Os homens acham super sensual. E realmente é. Muito bom. Número um. Com certeza. O mais bomba, o que mais fixa. E o mais doce, mais melado. Esse já vai super na vibe realmente gourmand, né? Totalmente sobremesa. Luma. Eu gosto de doce, mas eu queria um doce não tão melado assim. Cara, vai nesse aqui. So Screamy. Ele é inspirado no So Scandal, que é um perfume que é o perfume dos meus sonhos. Eu tenho muita vontade de ter. Gente, esse aqui. Ele também tem notas. Ai, cara, meladas. Assim, é um perfume realmente caramelizado. Que dá água na boca. Eu acho que ele puxa mais pro azedinho. E o Delixous Vanilla puxa mais pra cremosidade. Eu sinto como se fosse morango, alguma coisa assim, né? Porém cremoso. Nesse aqui eu também sinto alguma fruta vermelha. Né? Eu não consigo identificar se é cereja, frangueza, morango. Mas eu acho que ele vai mais pra parte azedinha. Tipo caramelo, baunilha e frutas vermelhas. Eu resumiria esse perfume nisso. Já o primeiro que eu mostrei, que foi o Delixous Vanilla. Eu até diria baunilha e morango, frutas vermelhas, sim. Porém, tem algo nele que traz uma cremosidade. Que você pensa em alguma coisa mais leitosa até. Por isso que eu consigo pensar num biscoito wafer. Porque o abaunilhado é bem gritante. Então, você lembra daquele biscoito, né? A parte da casquinha do biscoito. E a parte do recheio, você imagina um recheio bem cremoso. Entendeu? Já esse aqui, eu já imagino só o caramelo azedinho. Esses perfumes doces, gente, eles são surpreendentes. Cada vez que a gente passa, a gente às vezes tem uma opinião diferente. Sério. Porque se você usa no calor, a sua opinião vai ser uma. Se você usa no frio, a sua opinião vai ser outra completamente diferente. Se você dá duas borrifadas, a sua opinião vai ser uma. Se você der cinco borrifadas, a sua opinião vai ser outra. Gente, depende muito. Se o dia estiver nublado, a sua opinião vai ser uma. Se o dia estiver calor, a sua opinião vai ser outra. Gente, é isso. Sabe? Perfume doce vai mudando, sim, sabe? Não só os doces, né? Os outros também. Mas eu acho que o doce é mais gritante na mudança. De acordo com a temperatura, o ambiente que você está usando. Se é um ambiente aberto, se é um ambiente fechado, né? Então, realmente, dependendo de como você usar, ele pode te incomodar. Dependendo de como você usar, você pode pensar, poxa, eu podia ter dado uma borrifadinha a mais. Sabe? Mas são deliciosos. São deliciosos, eu sou apaixonado. Então, esse aqui, eu também super indico e também é uma bomba. Eu não tenho o que reclamar dos perfumes da Enderbox, gente. Eles têm fixação incrível. Eu acho que eles testam e pensam assim, se não tiver fixação de mais de oito horas na pele, não vão lançar. Eu acho que eles pensam assim e deve ser o teste de qualidade deles lá. Porque, gente, os perfumes deles fixam muito. Eu fico chocada. Próximo. Ah, tá. Se você falar assim, Luma, eu quero um doce mais sensual. Pra quem acha que todo perfume doce é perfume doce. É bobinho, com cheiro de criança. É porque você nunca sentiu o Angélic. O Angélic, gente, ele é inspirado no Angel Music, que também é um sonho. Eu não tenho. Meu amor, isso aqui é bem carregado de patchouli. Que eu tomei pânico, pavor, desde quando eu senti o Angel tradicional, no calor de São Gonçalo. O patchouli nesse aqui, na minha opinião, ele é mais equilibrado. Porque eu sinto nota adocicada nesse perfume. Eu não sei se tem, gente. Eu já até olhei notas dele, mas são tantos perfumes que é difícil a gente decorar, né? Quando eu sinto, parece que vem na minha cabeça patchouli, fava tonka, baunilha, chocolate e um toquezinho até de café, sabe? Ou seja, é um perfume extremamente quente. Pro frio mesmo, a boca aqui aguando, ele já não vai mais tanto na vibe biscoito, na minha opinião, nem um caramelo de frutas vermelhas. Na minha opinião, ele vai numa vibe caputino. Acredita? É bem isso mesmo. Ele é bem sedutor. Até mais sério, sabe? Zero bobinho. Nenhuma criança deveria usar esse perfume. Esse perfume deveria ser proibido para menores de 18 anos. De verdade. E é muito bom. E próximo. Esse aqui, meu amor. Você tem que ter personalidade forte pra usar. Pra quem não sabe, eu tenho, tá, gente? Eu vou passar a minha carinha aqui, ó. Mas eu tenho a personalidade. Quem me conhece, sabe. Gente. Sweet from Heaven. Esse perfume, meu amor, foi o perfume que eu usei na virada do ano. Eu fico muito feliz e satisfeita de falar isso. Eu acho que foi o perfume mais certeiro, assim, que eu usei em virada de ano. Ele é doce. É sim. Eu morri e fico que eu mais sinto é doce. Só que ele não é doce. Se você só gosta de perfume na vibe pudim, chiclete, você não vai gostar dele. Ele é doce, meu amor. Mas ele é carregado de um conhaque. Que você sente essa bebida alcoólica nitidamente. Eu sinto o cheiro. Fecha o... Ó. Eu adoro fazer isso com perfume. Fecha os olhos. Sente o perfume. Ele tem cheiro de comemoração. Ele tem cheiro de rodinha de amigos comemorando. Só que, assim, todo mundo arrumadão. Porque ele tem cheiro de perfume chique. De perfume caro. Obviamente que eu não tenho o importado no qual ele se inspirou. Porque é super caro, né? Então nem imagino que eu vou ter mesmo um dia, não. Mas ele tem cheiro realmente de réveillon. Ele tem cheiro de festa de 15 anos, né? Se você for convidada. Nossa, gente. Super combina. Tem cheiro realmente de bebida alcoólica com algo doce. Que te faz pensar num drink muito saboroso. Eu não sou muito fã de bebida alcoólica. Mas me dá até vontade. Gente. Surreal de bom. Eu usei esse perfume na virada do ano. E, nossa, eu fico toda boba. Porque eu acho que foi o perfume que eu usei na virada do ano que mais combinou com a ocasião. Eu achei incrível. Eu fiz vlog na virada do ano. Eu mostrei pra vocês que eu usei ele, né? Filmei, passando e tal. E foi bom que ficou registrado. E eu até falei. Gente, se eu não encontrar nada parecido no mesmo nível. Toda virada de ano eu vou usar esse aqui. Vai ser meu perfume da virada de ano. Vocês vão falar assim. Luma, qual perfume você usou na virada de ano? Faz vídeo. No final vocês vão falar. Não precisa fazer vídeo. Não, porque a gente já sabe o que foi esse aí. Sério. De verdade. A minha vontade é de usar esse aqui. Se não aparecer algum no mesmo nível, meu amor. Vai ser ele. Toda virada de ano. Pode anotar aí. Combina demais. É super elogio também. Esse aqui é um perfume doce. Também na vibe sedutora. Sabe? Zero bobinho. Zero infantil. Inclusive, acho que eu vou fazer um vídeo de perfumes para maiores de 18 anos. Tem vários aqui que eu acho que criança usar é nada a ver. De verdade. Enfim, gente. Sensacional. Super mega indico os perfumes da Enderbox. Primeiro, qualidade nota 10. Eu vou ficar muito surpresa se alguém vier falar que usou algum perfume da Enderbox e não fixou. Sério. Olha que eu tenho pele ressecada de descascada. Estão ressecada e fixa. Eu vou ficar muito surpresa se alguém falar que comprou um perfume da Enderbox e não estava similar ao perfume importado no qual ele se inspirou. Gente, porque é muito bom. Eu vou ficar muito surpresa se alguém falar que o site é ruim ou que não foi entregue. Cara, a Enderbox está tudo escrito lá detalhadamente no site. O tempo para embalar. O tempo para chegar para você. Cara, eles são tão claros. São tão transparentes. Sabe? Que é por isso que eles fazem sucesso até hoje. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Deixem nos comentários aí os perfumes doces que vocês mais gostam. Quem sabe, né? Mesmo sendo a louca do doce, que tem alguma que eu não tenha. Eu vou correr atrás para comprar, com certeza. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.